A usina de Itaipu bateu um novo recorde de produção de energia elétrica hoje, olha só. Ela é a única usina do mundo com uma produção acumulada de 2 bilhões e 600 milhões de megawatts hora. Esta é a produção total da hidrelétrica desde o início da operação em maio de 1984. Com essa produção, a Itaipu sozinha seria capaz de abastecer o planeta por 43 dias. O Brasil por 5 anos. E nove meses. E o estado do Paraná por 86 anos. A expectativa é que até 2023, a Itaipu alcance a marca de 3 bilhões de megawatts hora de energia acumulada.